Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar mais uma vez de lançamento e hoje eu vim falar de Salon Line porque não é novidade pra ninguém aqui no canal, o que eu gosto bastante porque os produtinhos são de ótima qualidade e muito baratinho, né gente? Então hoje eu vim falar dessa máscara aqui lançamento, matizador preto que é para cabelos pretos naturalmente e coloridos, ela ajuda a intensificar a cor e proteger se você ama um cabelo pretinho assim como eu, fique aqui comigo, não esqueça de deixar aquele likezinho aqui pra me ajudar porque não custa nada de se inscrever aqui no canal se você é novo, se você é nova por aqui, se você acabou de chegar se inscreve aqui, deixa seu like, agora vem comigo conferir todo o passo a passo como eu falei pra vocês, eu amo um cabelo pretinho, mas eu faço uso de botox a base de ácidos eu uso o botox da Plankton e o meu cabelo fica muito desbotado logo após o botox fica com aquele aspecto avermelhado, então eu tenho que sempre pintar o meu cabelo logo após que eu faço o botox apesar de eu usar tintas que não contém amônia nem chumbo, mas mesmo assim tem mês que eu não quero pintar o meu cabelo então essa máscara aqui veio pra me ajudar a manter o meu cabelo pretinho sem precisar usar tinta apesar dela não cobrir os cabelos brancos, eu tenho bastante fios brancos, se você tem muitos cabelos brancos ela não vai cobrir, mas ela deixa o cabelo pretinho, ela ajuda a manter o seu cabelo pretinho se você já tem um cabelo pretinho ou se tá com aquele aspecto avermelhado ela deixa ele pretinho e ajuda bastante eu amo máscaras que ajudam a manter o meu pretinho eu lavei o meu cabelo por duas vezes com esse shampoo aqui, olha, da Salon Line também que é o meu liso alinhado que eu gosto bastante, ele não deixa o meu cabelo duro depois eu dividi o meu cabelo em quatro partes e vim aplicando a máscara ela é uma máscara que mancha tudo você tem que usar luvas, usa uma toalha velhinha que você possa manchar usa uma roupa velhinha porque senão ela vai manchar tudo então você aplica ali no cabelo, enluvando, mexe direitinho, enluva bem aguarda aí de 5 a 20 minutinhos e depois você enxaga o cabelo eu achei necessidade de condicionar, então eu passei, eu apliquei aí um condicionador enxaguei o meu cabelo e deixei o meu cabelo secando naturalmente ela contém na sua composição a glicerina, o ácido cítrico, o óleo de coco, o óleo de soja o óleo de argã, ela também contém aminoácidos como arginine, glicine, alanine, serine, valine, proline uma série de ine, por isso que ela deixou o meu cabelo grosso e eu tive que condicionar, mas o brilho que ela deixa no cabelo é incrível ela deixa o cabelo muito bonito, bem pretinho mesmo e muito brilhoso só que como eu falei, ela não cobre os fios brancos eu não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó, tá vendo? tem cabelo branco aqui, olha mas ela ajuda a camuflar mas olha, tem cabelo branco aqui eu apliquei ela bem próximo à minha raiz até pegou um pouquinho aqui no meu couro cabeludo mas ela é uma máscara liberada para low pull não é pra aplicar na raiz, tá bom? você aplica próximo à raiz, olha mas ela deixa o cabelo muito brilhoso olha, bem pretinho, tá vendo? tirou todo aquele avermelhado do meu cabelo deixou ele bem pretinho mas não cobre os fios brancos, tá vendo? dá pra ver aqui os meus fiozinhos brancos mas ela é muito boa pra manter aquele pretinho tem mês que eu não tô afim de pintar o meu cabelo eu confesso eu tenho uma preguiça de pintar o cabelo e eu não gosto então esse mês eu não pintei o meu cabelo então eu tô usando essa máscara aqui apenas e o meu cabelo tem ficado pretinho só não tá cobrindo os meus fios brancos mas ela é muito boa eu amei essa máscara aqui eu vou usar bastante eu não me lembro agora quanto que eu paguei mas foi vinte e pouco eu vou ver se eu deixo aqui pra vocês contém duzentos e noventa gramas não é testada em animais e ela é liberada para low pool é uma máscara muito boa tem um cheirinho muito gostoso e como eu falei, mancha tudo olha, a minha luva furou a minha mão, tá vendo? tá azul aqui, meio azulada mas com dois dias sai então tome cuidado porque senão você vai cagar tudo vai sujar tudo tem que usar luva tem que usar uma toalhinha velha uma roupinha velha pra poder não manchar mas o cabelo fica assim olha, olha o brilho e ela tem um cheirinho bom mas como eu condicionei meu cabelo nem ficou o cheirinho dela eu usei aquele condicionador ali atrás da Salon Line também meu liso micelar e o meu cabelo tá assim brilhoso, pretinho então é claro que essa máscara tá aprovada porque é pra quem ama um cabelo pretinho assim como eu e como eu amo meu cabelo assim pretinho é claro que ela está totalmente aprovada tá bom? e se você aí gostou deixa aquele likezinho aqui pra mim se inscreva no canal um grande beijo no coração de vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau 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 tchau